bom então meus amigos tudo bem eu disse para vocês que o japonês fegue era o rara pessoal lá não é quem cataguiri é isso querendo me dar um decoy tal 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 e tal bom meu amigo eu disse para vocês eu não eu não erro nos meus no nas minhas nos meus prognósticos ok e esse camarada aí agora agora é como diz para vocês né se ele não é o japonês fegue por algum motivo do destino ele é pedófilo sim a gente sabe disso veja que ele tá fazendo com a menina cara que ele descobria dele cara essa japonesa da ser mãe dele cara no mínimo é uma tremenda de uma puta deixar deixar o cara expor uma criança tipo mc melody no canal do youtube dele cara isso aí devia ser abuso de vulneráveis se não é eu me esqueci isso tá previsto inclusive no código do da da criança e do adolescente essa exposição em que ele tá fazendo com aquela criança veja o cara é um absurdo que tá fazendo com a criança a criança cara entendeu e e veja que tem muita gente doando dinheiro para ele uma coisa que eu digo para você é o seguinte doação de dinheiro doação de dinheiro para youtuber é lavagem de dinheiro porque você em primeiro lugar não tem como rastear por aí ele já devia se a polícia federal realmente trabalhar se fizesse algo iria em cima desses caras ambelli da vida né que fica pedindo doação Joyce Hassmann esses youtubers aí devia fazer uma CPI dos youtubers né é claro um país onde quem investiga é cúmplice quem julga é da máfia obviamente que as coisas não vão andar vão andar do jeito que eles querem do jeito que a maçonaria querem quer né é como o dia disse aquele major doador de bunda lá o o major olímpio né comparsa da Dani Schwery lá então essas canalhas eu sei que vocês fizeram ficaram quietinho aquele negócio do ataque lá nos Estados Unidos mas a verdade sempre aparece entendeu e vocês vão ser expostos vocês vão ser expostos um dia quando isso tudo começar a pipocar e tudo quanto é celular e impressora aí mostrando quem são vocês vocês vão ter que ficar numa quarentena para trancar fiados porque a população vai querer lixar vocês vocês fiquem tranquilos que o dia de vocês vai chegar então assim é o que acontece é o seguinte né é esse camarada aí agora voltando a falar do japonês fag que é o que esse cara o japonês fag é um dos codinomes um dos nicknames que ele usava lá no do goloxã do goloxã para quem não sabe é o chão lá na deep web onde que os pedófilos eles se reuniam se reuniam e combinavam né de assassinar reputações e fazer gang stalking né eu fui saber é eu souber é saber toque por o several years several years ten years I think so é mais de 10 anos e isso tudo começou por causa de uma ex namorada que eu tive filha de um bispo da igreja universal enteada de um bispo da igreja universal Rafaela de Almeida vivas da Silva né e depois veio a Karina Guimarães Ponte que contratou o pessoal da Wikinete né pedindo para retirar o nome dela que vagabunda né quer dizer tá na chuva para se morar a sua pilantra sua entendeu você e aquela Daniela foi um pacuítico que advogada aí nada da Grosserra que eu comi a fazenda inteira sabe lá no Maranhão em São Raimundo das Mangabeiras em Imperatriz Maranhão veja só a mulher queria que eu assumisse ela depois eu comi eu falei não não vou ficar com você não e ainda por cima depois disso acabou me indicando você para ficar com você e aí depois que eu dei o pé nas duas entendeu as duas declararam guerra para mim então tem com certeza tem um pouquinho de tráfico de influência aí que envolve é que eu tô tentando configurar bem aquela situação da Daniela quítico mas eu sei que mulher com um dorzinho de cotovelo não é com vim querendo vingancinha faz um inferno e eu vou na cola eu não tenho medo de vocês não cara eu não tenho medo de vocês não eu vou escrachar vocês eu vou escrachar eu tô preparando ainda eu tô preparando o arsenal que eu vou para cima de vocês vocês não vão conseguir trabalhar nem na padaria aí nesse país escuta o que eu tô falando para vocês vocês não vão conseguir eu vou mostrar as bandidas que são vocês que estão envolvidas inclusive com pedófilos da Deep Web e o pior agentes corruptos da Polícia Federal encobriram seus crimes e esses agentes serão expostos também porque era uma operação de queima de arquivo não era nem nem só de assassinato de reputação era de queima de arquivo se não tivesse um alemão na minha casa eles eles teriam me matado lá entendeu mas Deus é bom e se e se me deixou vivo é para mostrar os bandidos que são vocês né os bandidos que são vocês que armaram com gente suja na Deep Web com pedófilos na Deep Web para tentar me incriminar a qualquer custo mas vocês vão pagar um preço bem caro por isso então esse japonês fag ele faz parte dessas quadrilhas de gang stalkers e de cyber que atacam cyber individuals como eu né um target individuals perdona target individuals como eu né então assim eles fazem isso e e com certeza total da impunidade só que é claro quando aparece um cara como eu que é homem de verdade vai bater de frente bate de frente escracha e começa a analisar de uma forma bastante analítica como engenheiro analisa e começa a ver as nuances como investigador sabe pega aqui pega ali pega um pontinho aqui outra ali vai ligando aqui vai costurando a teia entendeu e assim que eu tô fazendo para poder identificar esse povo todo né Zaccarini o dono do golaxã né então assim é a gente sabe que existe a gente sabe que que tem policiais do bem trabalhando e esses policiais do bem é vão botar a mão nesse povo todo aí né Carina Guimarães Ponte vai para cadeia é a Daniela que vai para cadeia né Juliana Pinheiro da Silva Viana vai para cadeia Milânia Neves lá do Maranhão também fica esperta que tu vai para cadeia sua pilantra entendeu aí mas você andou comendo você tinha um arém né vou fazer o que né cara entendeu foi meu amigo quer dar dá só que hoje hoje eu mudei minha linha de pensamento entendeu hoje eu mudei minha linha de pensamento isso não vale a pena entendeu cara o cara vai lá prova tal corpinho tal gostoso tal às vezes não de algumas né mas depois meu amigo olha a dor de cabeça que dá não entendeu cara às vezes você porra tocar uma vida de boa cara tranquilo low profile entendeu é melhor coisa que tem cara entendeu do que você ter dor de cabeça com essas putas essas putas cara só se dão dor de cabeça cara que tiram recursos cara o que que eu podia ter ajudado meu pai o que eu podia ter feito pela minha família entendeu foi para para me satisfazer sexualmente com esses com essas putas degeneradas que só queria meu dinheiro que só queria meu dinheiro entendeu então para mim isso é lixo esse tipo de mulher que se relaciona com o homem só por meio de um requisito ó o cara tem isso cara tem aquilo que no outro é lixo a mulher descartável a mulher descartável mulher que se acosta com qualquer um sabe entendeu então vocês 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 para mim são descartáveis e vocês não são exemplos de nada e vocês sabem disso e é por isso que vocês tem um ódio profundo de mim porque eu sou o único homem com culhão para poder falar isso para vocês na cara de vocês esfregar isso na cara de vocês né daniela quítico melana neves eu escolachei a fazenda inteira mais de quatro mil funcionários né eu era o gerente de engenharia da fazenda lá né hum né da grosserra lá no maranhão entendeu hum imagina todo mundo todo mundo lendo os engenheiros tá tudo mais nem vou falar dos outros casos que eu tive lá porque senão tem pessoas que tem tão quietinha tá na deira discreta entendeu que a gente fica quietinho entendeu não precisa expor eu só tô expondo eu só tô expondo quem é pilantra entendeu eu não expõe pessoas do bem eu não sou eu não expõe pessoas que cometeram um errinho e tal lá cometer um erro tá tão quietinho na dele lá meu amigo fica quietinho no dele não tem nenhum problema agora se pisar no meu pé eu vou quebrar teu pé entendeu é o recado que eu dou para vocês você pisa no meu pé vai ter volta mas vai mesmo eu vou te expor eu vou te escraxar eu vou te expor para tua família eu sei que essa vagabunda ela contatou o pessoal da wikinete lá querendo que tirasse o nome dela quer dizer que você provoca todas as coisas tá lá no e-mail da operação intolerância da influência lá eu vou ser contatando o delegado fazendo o tráfico de influência com o flávio com o fluvio cardinelli garcia né você e a rafaela fazendo o tráfico tentando fazer tráfico de influência para ele mandando e-mail para interpol para juiz e tudo mais era o que é a questão existência estão louca a gente sabe que rolou um tráfico de influência legal aí e rolou tanto que vazou o agente alguma gente lá a informação que chegou para mim isso tem que ser investigado pela corrigir bom corrigidoria como se o próprio delegado que tava fodendo foi para corrigidoria cara é uma palhaçada esse país cara o cara devia estar preso cara devia ter sido exonerado igual aquele o protógenes tá na corrigidoria mas é uma putaria cara que não tem limite velho entendeu é o que eu digo para vocês o cara contrata fazer tráfico de influência com o delegado e o cara vai se brinda ela não se brinda na corrigidoria ver se você não é pistolão né cadê os seus colegas da corrigidoria em vocês se sentem bem com cara que que aceitou tráfico de influência da camarilha do PT ou vocês são tudo igual bom eu não sei não posso falar nada por enquanto agora porque eu não tô fazendo um trabalho técnico que eu vou lancar ponto por ponto mas essa hora vai chegar tá bom vocês fiquem aqui tranquilos quanto ao japonês fegue ele sim é o pedófilo do goloxã tá ok é o pedófilo conhecido como japonês fegue do goloxã e ele não tá nem aí e mostrar que é realmente pedófilo e tal então assim eu declaro guerra o japonês segue aqui ó o camarada lá você vem bom primeiro se você conseguir entrar aqui na espanha cara porra meu amigo sinceramente sinceramente você tá agora vou falar uma coisa para você camarada entendeu fica esperto fica esperto entendeu tô aqui tô tomando aqui as precauções e se falar que tô aqui na espanha eu te dou meu endereço e tu vem me pegar aqui na frente na minha casa entendeu você acha que eu tenho medo de você palhaço eu sei que tudo isso é um decói cara você é um bêbado um cachaceiro um vagabundo entendeu não ficar mexendo com pedofilia na internet aí para mim são bosta cara você não aguenta um minuto de parte comigo cara mas caso né isso tudo que estão falando que você realmente vem para cá e tal tal seja verdade tu vai rodar eu sei que eu tô me embasando fazendo aquilo que você tá fazendo na internet tá expondo a tua sobrinha assim como o camarada lá fazia com MC Melody entendeu é MC Melody menina de oito anos o cara lá sexualizava aí apareceu o pedófilo do Malone fez o terror entendeu é bom disse que ia deixar quieto o Malone não vou falar mais nada o cara o cara foi lá gravou o vídeo dele na humildade né então 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 cara fica na dele fica na minha entendeu agora eu abri guerra a guerra se chandras que estão me stalkeando na internet isso aí isso é guerra mesmo cara eu vou pegar um por um a gente sabe que o Zacarini está por trás foi bom o Zacarini ele pagou ele pagou para para criar em blogs e pedofilia em nome do meu pai cara meu pai nunca mexeu no computador na vida cara esse camarada velho a hora que a hora que ele foi extraditado para o Brasil eu só vou falar uma coisa para vocês eu vou rastrear a cadeia que ele vai entrar porque ali eu tô falando aqui isso aqui em público eu tô falando isso aqui em público eu vou mandar matar vou mandar matar esse cara lá dentro entendeu mas eu tô quietinho na minha entendeu esse vagabundo esse vagabundo mandou criar blog de pedofilia em nome do meu pai cara eu vou acabar com você bom ele não tá vendo tá preso nessa hora mas cara isso me ferve o sangue cara mexeram com a minha filha cara minha filha bebê minha filha criança eu não tenho medo do que eu tô falando aqui porque eu vou pegar vocês cara eu tô agindo dentro da lei primeiro eu vou colocar vocês todos na cadeia vou deixar vocês cumprirem a sua caminhadinha de boa vocês vão sofrer lá dentro é igual Marcelo Marcelo se ele for para massa ele vai ter problemas sérios se ele for para o manicômio ele vai ter problemas sérios porque lá é massa ele acha é melhor que ele fique numa cadeia de segurança máxima isolado numa selinha entendeu trancafiado 24 horas por dia entendeu não sai nem para banho de sol porque a gente sabe que ele não sai para banho de sol lá na cadeia do beira-mar né porque lá o beira-mar não aceita meu amigo traficante meu amigo sujeito homem cara os cara tem lei meu amigo na cadeia os caras fazia lei eles não convivem com pedófilo cara esse cara que é pedófilo terrorista ele não gosta meu amigo isso aqui não vem para o pacto com gente esse aqui não gosta esse aqui não merece e tem mais a comida que ele come ninguém não come entendeu eles mandam lá para o traficante eles dão o resto de comida às vezes manda assim ó devolve com fezes e o cara vai comer bosta de bandido cara se ele quiser comer vai comer bosta é assim que o cara faz meu amigo é assim que o cara tem esse o cara tem que sofrer esse esse marcelo tem que sofrer entendeu agora se ele for para massa um bagulho vai ficar louco por lá dele a mesma coisa acontecer com os da carine vou rastrear a cadeia que ele vai cair no brasil assim como eles fazem faziam comigo nos Estados Unidos não me jogaram no ouro do furacão quase não rastrearam o centro de imigrantes que eu estava maquinha e pulasque é eu fiquei numa fofolante ao contrário do que vocês ficaram vou ficar né eu fiquei no lugar paradisíaco até perto de onde vocês vão ficar e acesso à biblioteca acesso ao computador acesso um monte de coisa não tinha internet lá mas tinha computador tinha um monte de coisa pra né eu tava bem acessorado lá até agora vou ser uma coisa vou falar uma coisa pra vocês esses caras vão pagar o preço bem caro e se tem eu sei que que tem os policiais do bem que estão trabalhando e estão mandando informações aqui é abram o olho de vocês com quem tá mandando esse pessoal todo para a população de mim que é a rafaela e a rafaela ela tá envolvida desde o começo tanto a rafaela quanto a carina a carina até hoje participando disso aí tanto que ela contatou foi ameaçar o pessoal da wiknet né foi ameaçar o pessoal da wiknet e ela usava o computador da santa casa de são paulo para fazer ataques contra mim ou seja isso com apoio dos médicos lá dentro né o apoio do médico da reitoria lá do pessoal lá dentro da santa casa de são paulo entendeu e de repente começa a me surgir mulheres lá de são paulo me cantando né paula fernanda olha aí aquela putada toda que apareceu ahn vocês acham que eu sou burro vocês acham que eu vou cair na rede de vocês vocês acham que eu sou tonto entendeu aí volta para o brasil que eu tô apaixonada por você tá vai 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 para puta que te pariu eu sou idiota entendeu vai para o raio que te parta imbecil vou cair nessa rede se quisesse realmente vim e gosta se realmente gostasse teria vindo para cá cara você acha que eu eu sou burro você acha que eu nasci ontem entendeu eu só fui dando corda para ver que eu nem ia por quê porque a gente sabe que no fundo no fundo tá aí de cachondeio né tá aí de cachondeio tá de sacanagem tá de fureragem e tá querendo me sacanear eles gastam muito dinheiro quem quem financia sistemas de maçônia de gang stalking de cyber indivíduo gasta muito dinheiro com isso gasta muito dinheiro com isso e esses vagabundos que ficam na deep web se dedicando esse trabalho de perseguir pessoas como eu eles também ganham dinheiro com isso são parasitas são vagabundos que não deram certo na vida entendeu se eles fossem trabalhar de verdade eles não aguentariam então eles trabalham dessa forma entendeu está o que ano pessoas na internet já me ofereceram para estar o que a pessoas na internet já me ofereceram dinheiro dinheiro esse é um dinheiro maldito esse dinheiro que vocês vão ter gastar um dia senão com advogados mas para pagar os tratamentos de doenças que vocês vão ter sim vocês terão doenças vocês terão doenças que vão consumir vocês até o talo vocês terão suas vidas desgraçadas as suas famílias destruídas vocês estão amaldiçoados é um dinheiro maldito que você está recebendo porque esse dinheiro tá carregando o sangue de gente inocente como meu pai então eu amaldiço vocês do fundo da minha alma e com e com propriedade não é praga quem joga praga invejoso eu não tenho inveja de ninguém porque eu tenho méritos ao contrário de vocês vocês não têm méritos vocês são um lixo eu tenho méritos veja o que eu passei nessa vida e onde eu estou agora e vocês estariam no mesmo lugar que eu estou se estivessem passado mesmo que eu passei é claro que não muitos de vocês se matariam como já se mataram com muito menos no caso o andré luiz e tudo mais aí ou estariam como mendigos na rua lambendo comendo merda entendeu bom já estão comendo merda de alguma forma né mas enfim mesmo ganhando mesmo com todo mundo favorecendo vocês estão aí nessa vida de merda bom mas eu vou dizer uma coisa pra vocês aí fadados a ganhar em real enquanto aqui o euro tá seis tá quase seis reais então vocês se fodem aí tá eu tô aqui entendeu e vou jogar vocês na merda sempre que eu puder eu vou expor você sempre que eu puder porque eu sei que vocês fizeram contra mim e eu vou perseguir um por um de vocês eu vou expor um por um de vocês e você japonês fag o ricardo rara você tá no meu alvo cara você tá na minha mira cara seu pedófilo eu te chamo você de pedófilo assim como eu chamei nando moura o senhor é pedófilo porque porque a gente traqueou esse cara por meses na deep web nando moura é pedófilo sim nando moura eu bato meu pé aqui me processa seu pedófilo seu pedófilo vagabundo você não tem moral de gravar um hangout comigo nem você nem aquele pedófilo da virgínia chamado olavo de olavo de carvalho né vagabundo da virgínia ou aquela ana maconhola aquela maconheira que rasga a página da bíblia para fumar maconha e fazia orgias sexuais lá em chapecó santa catarina onde o marido dela o tal do beléi lá era coordenado na frente dela não é ana campanholo ana maconhola vai negar pra mim que eu tô falando que você dava pra vários quatro cinco seis caras enquanto o marido ficava amarrado numa cadeira de olhando você dando pra eles e você cuspia esperma na cara dele então você quer negar o que eu tô mentindo aqui vamos fazer um confronto na campanholo o que é que eu te fale que chegou essa informação não quer que eu fale a fonte de quem chegou sua filha da puta você é uma filha da puta ok você é uma filha da puta olha bem pela minha cara você é uma filha da filha da puta eu não tenho medo de você essa vagabunda só maconheira do cacete maconheira não respeito maconheiro devia ter pena de morte para usuário de droga que é o usuário de droga que financia os traficantes e os traficantes não tem culpa meu amigo cara vai lá quer comprar compra filha da puta entendeu morre só que daí para isso um aviãozinho tem que roubar um carro entendeu mata as vezes um pai de família né e vocês estão aí fazendo pose de de pessoas de família disse quando você é uma pessoa de família disse você destruiu sua própria família agora vai pousar de crentinha de crente do anos quente nessas igrejas a pilantra só safada só puta você é uma puta entendeu você é puta vai enganar o povo de santa catarina de volta que eu vou desmascarar você lá em santa catarina inteira santa catarina inteira vai saber quem você é você fica tranquila entendeu mesma coisa que ela vai ser rássimo aquela puta lá tá quietinha né depois que eu comecei a falar as verdades dela né depois que eu comecei a falar as verdades ela calou a boca rapidinho né joice ou vai negar que a gente teve um caso vai negar ahn vai negar consulta as fichas lá do hotel pompadour do hotel lenoge só que seja mais de 10 anos também já deve ter perdido tudo sei mas não sei né às vezes tem um big data né aí você pode puxar e localizar de um césar lá que era o porteiro mas tudo bem fica tranquilo é tranquilo que vai chegar a hora vai chegar a hora o confronto virá então assim eu tô aqui mostrando né e cara as pessoas vão constatando que ao longo do tempo cara que eu tô falando a verdade eu falei da falsa direita eu falei quem que era quem eu falei que o marcos alval participava do desse pessoal cara eu quero que vocês entendam uma coisa esse chance tem pessoas que tem vagabundos virtuais que se dizem hackers mas a verdade são assassinos de reputação contratado por políticos eles ganham dinheiro de políticos ó eu quero que que você queima e tal alvo eles vão lá e queimam que alvo fica está o que ando gangsta o que sabe a saber ataque entendeu é o que fizeram sabe fizeram saber ataque nos EUA envolvendo meu nome que era para acabar com a minha vida lá é e por que eu tô aqui porque eu tô aqui na espanha se eu realmente tivesse feito um ataque nos Estados Unidos era com a gente do eu ia para supermax ou ia para Twin Towers lá de 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 Los Angeles ou o agente do FBI falou eu só tinha duas opções a Twin Towers ou a supermax ou a cadeia do El Chapo lá eu nunca mais ia ver a luz do sol novamente foi o que ele disse para mim entendeu falou assim Emerson there is no chance if you are lying it's over to you my friend it's over to you I say look at me first of all when I arrived here I went to the FBI in Las Vegas I talked with Mr. Tom emerson since the beginning and bra 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 eu ganhei o respeito daquele povo então assim eu não tenho medo de filho da puta nenhum entendeu E a verdade vai aparecer todos vocês eu vou destruir um por um com a verdade não tenho medo de canalha você japonês fegue do cacete tá no meu alvo Ah você tá no meu alvo cara porque eu sei que você tava assim ó era cinco batoré e vocês todos são pedófilos todos vocês são pedófilos eu declarei guerra aos pedobias da internet por isso que me chamam de pedolão porque porque eu sou caçador de pedófilos sim sou caçador de pedófilos você tá no meu alvo cara você tá no meu alvo seu filho da puta eu sei que vocês ficavam zoando com a minha filha na internet Nando Moura pedófilo Nando Moura youtuber é aquele youtuber lá do Gustavo Roqueiro amigo do Gustavo Guerra né né Nando Moura me desminta desminta para mim que você é amigo do Gustavo Guerra o Gustavo Guerra que achava que era a reencarnação do Barão von Stoffen porra cara bom se você fosse fazer regressão ou tal até acreditaria porra coitado cara eu tenho pena do Gustavo do Gustavo cara sério de verdade cara eu não achava que ele fazia aquelas coisas por maldade cara eu sinceramente é sério cara é um cara com muitos problemas psiquiátricos a mulher a menina que ele tinha uma loirinha bonitinha linda trocou ele por um negro também aí o cara pira mesmo cara é o cara pira não cara aí velho é é foda essas mulheres do diabo aí tão fazendo os cara virar a cabeça mesmo agora Nando Moura cara Nando Moura filhinho de papai cara sempre ganhou tudo da mamãe e papai filhinho da mamãe cara filhinho da mamãe cara entendeu você não tem razão para ser pedófilo cara entendeu seu pilantra para ser maçom né bom o chicote vai estar lá fica tranquilo tá bom um abraço até mais e aí e aí e aí Obrigado.